Bom dia! Nossa, fiz a enquete lá pra vocês ajudarem eu se o negócio lá que eu ganhei era de pôr no chão ou na mesa. Vocês também não sabem? A metade falou que é do chão, a metade... Bom dia! Nossa, fiz a enquete lá pra vocês ajudarem eu se o negócio lá que eu ganhei era de pôr no chão ou na mesa. Vocês também não sabem? A metade falou que é do chão, a metade falou que é na mesa. Teve um povo que falou que é até de outro lugar. Ai, gente do céu, eu não sei o que eu faço com aquele negócio. Eu vou pendurar na parede, então que nem quadro. Acordei sendo aqui, já tô viciado desde cedo numa série da Netflix. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu gosto de mostrar. Que é essa daqui, ó. Gente do céu, que série... Eu não sei se é série, parece um filme, mas... Sabe a gente que não é muito inteligente, que vai desvendando as coisas? Eu consegui entender. Se eu conseguir entender, então quer dizer que... Que a série ajuda a nós. Eu tô gostando. Vocês tão perguntando sobre a série lá, a série Bridgeton. Acho que é assim que fala, não sei. Eu terminei tudinho, gente. Adorei aquela série lá. Meu Deus do céu. Que duque que era aquele? Meu Deus. O mais perto que eu cheguei de um duque na minha vida é do cachorro da vizinha que eu tinha lá em Sorocaba, que chamava duque. Eu vivia falando pro duque. Foi o mais perto que eu cheguei de um duque na minha vida. Olha o tanto de jabuticaba que deu a jabuticabeira da mãe. Tá preta. Falando em preta, ó. A outra preta pulando aqui, ó. A jabuticaba pulando preta peluda. Olha o jabuticaba que deu, gente do céu. E tudo grande, porque choveu bastante. Olha que situação que tá. A mãe diz que tá bem doce. Tem o pé lá de baixo, mas lá não dá pra ir ficar tudo bem. Tem outro pé lá pra baixo, ó. Deixa eu aumentar ali pra vocês verem. Nossa, mãe do céu. Quanto jabuticaba que deu? Tá docinho. Tá docinho? Tá docinho. Manda pra vida e eu vou ligar pro Valdir da Viola também. Eu vou falar pra eles. Olha a mãe invejosa, gente. Você ouviu que eu arrumei meu sobrancelho? Que aqui é a rúmia dela agora, ó. Tá peluda. Eu tô arrancando pelo por pelo da mãe aqui, ó. Aqui, ó. Olha, chega vinho coro junto. Vamos ver se consigo arrancar. Olha lá, já tirei uma, ó. Mais ou menos. Tá desconfiado. Falta tirar outra. Olha que pelume. Essa aqui já tá tirada. Olha lá, gente. Dez anos mais jovem. Olha. Parece até maquiada. Ficou vermelho, mãe do céu. Você já quer tirar agora a bigode? Não tem bigode aí. Né, cachorro? Tava pensando aqui. Como será que vai ser quando eu começar a namorar, né, gente? Porque eu mostro minha vida inteirinha pra vocês. Tudo que eu faço, eu tô mostrando. Inclusive, pra vocês verem eu levantando. Só que a hora que eu estiver namorando, eu não vou mais estar levantando sozinho. Eu vou estar dando bom dia. Mas vai ter um cachorro do meu lado, né? Vai ter um cachorro, já que a gente fala dos outros, né? Vai ter uma pessoa de respeito do meu lado. Se Deus quiser, trabalhador. E, nossa, o que você confessar que vai ser, né? Vocês vão acompanhar. E daí, se, de repente, brigar ou casar alguma coisa, e eu estiver sofrendo de amor, vocês vão estar acompanhando também. Olha que situação. Eu não tinha pensado. Eu parei pra pensar nisso agora. A hora que eu começar a namorar, praticamente, vocês estão acompanhando o namoro ao vivo e a cores aqui em casa. Sabendo tudo o que está acontecendo. Tá? Gente, eu não gosto de falar sobre esse tipo de assunto aqui, porque nem é o foco do meu canal, mas eu sou uma pessoa conhecida, né? E eu preciso falar pra vocês que esse tipo de comentário é muito grave. Nunca julgue o amor das pessoas. Nunca rotule o amor de outra pessoa sendo como de Deus ou do diabo. Esse tipo de comentário faz crianças como eu se suicidar todos os dias. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar notícias de todos os dias crianças que fazem isso, que tiram a própria vida porque alguém falou pra elas que o amor delas não provém de Deus, ou que ela está errada, que ela está no caminho errado. Sendo que a criança nasceu assim, sendo que as pessoas nasceram assim. Então, nunca rotule ninguém, não julgue, não faça isso. É gravíssimo esse comentário. Eu já fui criança assim, já ouvi coisas assim, graças a Deus hoje eu estou aqui. Mas eu, como influenciador, não posso aceitar esse tipo de coisa. Não estou falando pra brigar com quem fez. Eu só estou falando pra vocês, se vocês gostam de mim, nunca diga que o meu amor é do diabo. Nunca diga que o meu amor é de Deus. Nunca diga que o amor de alguém não é de Deus. Amor é amor. Deus só pediu pra amar. E vamos fazer o seguinte, se um dia existir um outro amor que não seja de Deus, vamos deixar que Deus fale pra pessoa, né? Não vamos dar uma de procurador. Ninguém assinou a procuração pra falar em nome de Deus. Vamos deixar que se um dia existir um outro tipo de amor que não seja de Deus, deixa que Deus fale com a pessoa, deixa que Deus toque no coração da pessoa. Não vamos falar isso porque é muito grave, gente. É muito grave. E quem fez esse tipo de comentário, eu não vejo como hater, eu não vejo como gente que tem ódio. Gente, é um comentário importantíssimo, porque é uma coisa que acontece a todo momento, das pessoas falarem que aquele amor é errado, aquele amor é certo, aquele amor é de Deus, aquele amor é do diabo. Então esse comentário é importantíssimo, pra vocês entenderem que quando vocês fazem isso, afeta a vida de outras pessoas. E eu tenho tanto medo pelas crianças que vêm esse tipo de coisa. Hoje eu sou adulto, um comentário desse não vai fazer diferença na minha maneira de viver, né? Eu vou amar as pessoas do jeito que eu amo, vai fazer o quê? Mas alguém inocente, uma criança que escuta, vê isso, pode agir de outra forma. Então a minha preocupação é com as crianças, que são igual a criança como eu fui, e vê um tipo de coisa desse. Então eu não vejo a pessoa que fez como hater, nem como uma pessoa odiosa. Só vejo uma pessoa que tá cometendo um erro que pode ser corrigido, e eu tô aqui pra contar pra vocês o que que acontece. E olha, não é a primeira vez que eu tenho essa preocupação com as crianças aqui, viu? Tem esse vídeo aqui embaixo, pega a tela que vocês estão no Instagram, arraste pra cima, que vocês vão ver o vídeo, vocês vão entender mais ou menos quanto que é a situação. Assista lá se você não... Olha, eu tô recebendo um batalhão de mensagens de gente me apoiando sobre esse assunto, dizendo que se sensibiliza com a situação. Mas eu quero pedir um negócio pra vocês. Se vocês gostam de mim mesmo, se vocês se sensibilizam com a situação, eu quero que vocês façam o seguinte. Se algum dia, na vida dos seis, vocês encontram uma criança, pode ser um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha, um filho, uma filha, uma criança dentro da casa dos seis, que vocês percebam que ela tem uma tendência a ser como eu sou, não julgue essa criança, não bata, não humilhe ela, não xingue, não fale que ela é do diabo, não fale coisa negativa pra ela, dê amor, dê carinho. Se algum dia vocês se encontrar na situação de ver uma criança que é assim, lembre de mim e dê carinho pra essa criança. Se o seis fizer isso, vocês podem ter certeza que eu aqui do outro lado vou estar feliz com vocês. É dessa maneira que eu quero o apoio do seis. Bom dia! Ai, gente, eu acordei pensando num lanche que eu comprei ontem. Eu comi só a metade que eu não aguentei comer e a sorte que eu deixei no micro-ondas ali agora. Ai, eu vou comer esse lanche agora. Como que pode acordar pensando? É muita lubriguice isso. Nossa, tá calor aqui fora já cedo. Ai, eu vou jogar o mop velho que tá ali só juntando. Juntando poeira, né? Porque daqui a pouco os homens passam. Olha, essa mãe vira aqui e já vira um vaso de planta. Acho que o certo era dar pra mãe mesmo fazer um vaso de planta, gente do céu. Acho que é o correto, né? Vou dar pra ela. Ó, só tirei as peças aqui, ó. Daí o... Cadê? O vaso que aqui, ó. Vai ficar um vaso de planta bonito ainda. Verde, limão. Todo mundo vai gostar. Os outros lixos pra guardar. Pra guardar. Vai guardar lixo. Pra colocar lá fora. Vou colocar aqui. Certinho. E os... Como que fala? Isso aqui, gente. As latinhas eu jogo no... Na sacolinha diferente. Que é pras pessoas que catam a latinha pra reciclagem. Não precisar fuçar, né? Não precisa mexer no lixo. Daí as latinhas já tá tudo aqui. Na sacolinha diferente. Olha o baguá aqui, ó. Olha, chega até a felicidade. A gente vê um lanche amanhecido desse. Um resto de coca também. Chega a manteiga derrete. Nossa, eu me acordei tão desorientado. Por causa de querer lanche. Que eu não vi que eu tava... Cadê o carregador, meu Deus do céu? Que eu não percebi que eu tava com a camiseta do lado avesso. Não tô comendo cachorro louco, né? Tô comendo um chocolatinho agora. Aquele chocolate com sabor de laranja. Olha, que é das lombrigas agradecer em francês. Tão gostoso que é, gente do céu. Hum, foi isso que mandaram pra mim também. No vídeo da Bruna das Coisas. Eu falei pra vocês lá do story pra... Pra falar, né, da... Da maneira errada que a moça tratou o assunto. Mas, é... Porque é feio julgar os outros, né? Mas vocês acham que eu não julgo os outros também, gente? Eu falo pra vocês que quando vocês conhecem eu pessoalmente... Ou se eu for pra um Big Brother, assim, eu acho que fica até feio. Porque eu julgo os outros também. O tempo todo. Se eu soubesse cada coisa que se passa pela minha cabeça quando vejo os outros fazendo as coisas... E é feio às vezes julgar os outros, né? Mas eu também faço. Só que assim, eu tinha um encarregado que eu gostava muito dele. Aprendi muito com ele. Inclusive foi ele que contratou pra trabalhar na fábrica que eu morava. Que eu trabalhava lá em Sorocaba. O nome dele é Cerdinaldo. E um dia ele viu um rapaz fazendo as coisas erradas. E falou assim pra nós. Olhou bem nos nossos olhos e falou assim... Nós temos... Ele era baiano. Era não, é, né? Nós temos que cortar as tendências dele. Olha o que ele falou. Isso daí viramos da risada. Por causa do sotaque. Não sei, ficou engraçado. Por causa do sotaque. Eu não sei a maneira que ele colocou. Mas depois eu entendi que a gente às vezes tem certas tendências. Tanto faz na vida, no serviço, né? No trabalho. No dia a dia a gente tem umas tendências. E muitas vezes a gente tem a tendência a julgar os outros. Então a gente tem que cortar as nossas tendências. Eu mesmo. Eu tenho tendência a estar julgando os outros. E eu tenho que me cortar. Não é a gente cortar a tendência dos outros. Cada um corta a sua. Não sai daqui com a tesoura caçando tendência ruim na vida e cortando a tendência dos outros. Cada um corta a sua. A gente tem que prestar atenção nas nossas tendências, que não faz bem. E cada um tem que cortar as suas tendências, né? Então vamos cortar as nossas, fuma do céu. Vai fazer o quê, né? Mas eu falo pra vocês. Assim como dizia o seu Edinaldo. Nós temos que cortar as tendências. Aí só deu um erro na geografia aqui. Que o seu Edinaldo não era baiano. O seu Edinaldo era de Fortaleza. Quem é de Fortaleza não é da Bahia. Ou é, não é, né? Gente, eu falo que eu tenho que conhecer o Nordeste. Eu não tô sabendo falar as coisas. O seu Edinaldo era de Fortaleza. Acabei de ver um caminhão de mudança passando aqui na rua. Mas enorme o caminhão de mudança. Bailotado de bugiganga, gente do céu. Honraça pra ter bugiganga, pobre, né? Tinha lá, você olhava no caminhão lá. Era uma geladeira. Uma mesa. Um guarda-roupa meio belenguendém. E o resto do caminhão só bugiganga. Tava parecendo o meu caminhão quando eu mudei, gente. Só tinha tranqueira. Olha, eu vi até boia de câmara de ar de pneu de trator. Pra que, gente? Ai, a gente... O que que a gente faz na vida, né? Olha o tachão de tempero que a mãe fez hoje. Olha, gente do céu. Tá bem verdinho. O que que a senhora põe aqui, mãe, que a senhora faz? Ah, um monte de choro verde. Mas o que que vai aqui pra turma saber? Manjerone. Manjericão. Tempero baiano. Ainho japonês. Cebola. Nossa, vai ver um monte de coisa. Olha, tá cheirando de longe o tempero da mãe. É uma baciada. Nossa, o vídeo de hoje deu trabalho pra gravar pra vocês. Meu Deus do céu. Vai tá gravado, graças a Deus. Tomar que preste depois. Agora eu tô esquentando uma lasanha que tava no congelador da semana passada, eu acho. Ah, eu mereço. Pra mim um pedacinho de lasanha hoje. Tô com uma fome. Não comi nada. Dei do horário do almoço. Gravando vídeo. Daqui a pouco eu vou comer a beleza lá. Tá no micro-ondas rodando. Bom dia. Gente, eu dormi tão pesado. Essa noite eu tava tão cansado. Com os pernilongos. Podia tirar a sangue de mim com seringa de boi. Que eu não ia sentir. Deitei e apaguei. Abriu os olhos e tô aqui falando com vocês. Gente, eu sumi. Porque o vídeo de hoje demorou 12 horas pra ficar pronto. Um vídeo de 10 minutos demorou 12 horas. E ainda não saiu exatamente do jeito que eu queria. Né, mas vai fazer o quê? Eu tô fazendo com os recursos que eu tenho da melhor maneira possível pra vocês. O computador quase não aguentou. Mas... Vocês arrasam no like. Deixem bastante like lá pra mim. Que pelo menos vai valer a pena. Eu vou ficar feliz. Olha, só agora que deu pra vir almoçar. Tava varado de fome. Cheguei aqui na mãe e falei assim. Ai mãe, que calor. A mãe decidiu fritar um bolinho. Já tá calor. A mãe tá na gordura. Lá, lá. Um bolinho de milho, né mãe? Ó. A massa do bolinho de milho. E já tá pererecando ali na gordura, ó. Ó, tá pronto. Deixa eu mostrar o bolinho da mãe aqui. Olha. Bem amarelinho. Gostoso. Uma pratada aqui de bolinho. É uma delícia, gente do céu. Eu só não vou comer agora porque... Tô pra cá, a barriga cheia. E tem que voltar lá pra preparar o vídeo da manhã pra vocês. Olha, terminei a gravação do vídeo agora. Agora que deu tempo de... Pegar um bolinho de milho da mãe pra comer. Mas tá uma delícia aqui. Terminou a casa tomar banho ainda. Bom dia. Ai, por causa de ter colocado aquela música do cabelo loiro vai lá em casa passear ontem no vídeo. Acordei pensando nessa música. Parece que a música tá tocando na minha cabeça. Vou ter que ouvir um pouquinho. Tô chegando da casa da mãe agora. Gente do céu. Vejo o baita do lagartão que tá na frente de casa ali. Ó, deixa eu ver se consigo aproveitar. Olha, aproximar. Olha, não parece uma cobra. Tá saindo de dentro do bueiro. Deixa eu chegar bem devagar pra ver se consigo pegar ele pra vocês verem. Pegar não. Consigo filmar de perto. Não tem coragem relar em lagarto. Diz que ele tá varada com o rabo na gente, né? Olha, tá chegando perto aqui, ó. Pera aí. Chega mais perto do coisa. Pior que tá balançando tudo aqui. Olha, tá chegando. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Tamanho do lagarto. Vamos ver se ele deixa eu chegar mais perto. Tô chegando. Ah, ele vai correr. Não vai deixar fazer muita coisa. Ai, meu Deus. Ai, se pula em mim. Só berro meu aqui. Olha, mostrando a língua. Ele tá desconfiado, ó. Ai, meu Deus. Correu. Olha, tô aqui desmontando o cenário de Natal agora. Já tô guardando as coisas do Natal tudo na caixa aqui. Só em dezembro pra nós abrir agora. Olha, a ação da árvore seca aqui. Jogar ela fora. Agora, em dezembro nós fazemos outro. Acho outro modelo pra fazer. Vou lá no correio agora ver se chegou alguma coisa. Aí passaram sorveteria. Eu ia comprar um sorvetinho, gente. Porque eu também sou filho de Deus. Precisamos de um pouco de sorvete. Tô cansado hoje. Já gravei o vídeo de hoje pra vocês. Aí eu só quero deitar e assistir uma série. Pra dar uma esparecida. Olha, não deu pra pegar sorvete? Porque a caixa é grande, ó. Uma bata da caixona. Ou pega o sorvete ou a caixa. Senão descambeteia tudo. Cai dentro do buraco. Porque tá passando um buraco. Não tem nem como mostrar o buraco. Já filma lá o buraco, Nicole. Olha lá o buraco. Ele vai em casa. Aqui dentro da caixa. Não pode buscar sorvete. Olha, tá chovendo lá na montanha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tá branquinho lá, ó. Aqui, não chegou. A vacanada correram tudo. Bom dia. Ai, pulei cedo, gente. Eu perdi o sono. Abriu o zóio. Não era hora de acordar ainda. Mas pergunte se eu consigo dormir. Vou ter que acordar agora. Inocente. Como quem não quer nada. Gente, os pernilões que de casa perderam o respeito. Tá com a luz acesa. E vai vindo chupar sangue da gente. Tô tomando cafezinho agora aqui, gente. E assistindo aquele canal. O Virou Festa. Aqueles meninos que fazem sofoca. Eles tão falando do Wilson Nunes hoje. Eu tô aqui vendo. Vai mostrar o nascer do sol pra vocês. Ai, minha cara tá uma bolacha. Tá acordado. Ah, tá cheio de nuvem, gente. Não dá pra ver o sol nascendo. Mas dá pra mostrar pra vocês como que tá. Ah, o sol nasce lá, ó. Mas tem tanta nuvem que não vai dar pra ver hoje o sol. Alá, gente do céu. Já cedo a tristeza pairou sobre mim aqui. Os trapseiros. Acabou de arrebentar a minha Havaiana. Alá, tá tudo belenguendem. Ah, ia falar a verdade, viu? Vou ter que colar. Já peguei aqui meu kit super cola. Que é uma cola instantânea. E o bicarbonato de sódio. Que eu já ensinei pra vocês essa receita lá no canal. Que cola Havaiana, gente. Fica novinha. Parece que acabou de comprar da loja. Alá, já colei, ó. Só colocar o bicarbonato aqui por cima agora. Que agora vai colar de vez. Se você não vira esse vídeo que eu ensino a fazer essa super cola que cola Havaiana mesmo. Que, olha, eu só uso pra colar Havaiana. Inclusive, essas colas instantâneas deviam já vir com o bicarbonato. Arrasta aqui pra cima pra vocês poderem ver. É batata. Cola qualquer coisa que vocês precisarem. É um absurdo essas coisas. Eu sou de uma época que a Havaiana, ela ia gastando, gastando. A hora que você via, você tava com o carcanhar no chão. E não arrebentava. Hoje em dia, conforme você anda, arrebenta a tala do chinelo. Gente, vocês tão duvidando que a minha chinela colou? Olha lá, ó. Dá pra dançar até um sambinha com ela, ó. Dá pra dançar chote, sapateado. Dá pra caminhar sossegado. Mas ficou mirde bom. A mãe tá aguando as violetas. Deixa eu ver esse lado aqui. Que é pra cada luz. Jogou água da chuva na violeta, gente. Olha lá que bonitinho que tá. Ela colocou o negócio aqui, ó. Pra cair a água da chuva que vem dali. Daí diz que as plantas gostam mais. Olha essa mamba aí, que bonita que tá. Esse pé de planta preta aqui, ó. Correndo aqui. Essa flor preta. Olha, agora que eu vi a árvore aqui na frente de casa, tem flor. Deixa eu mostrar pra vocês. Que flor mais bonita que tem ali. Só tem duas, mas tem. Olha lá, ó, que bonita. Deixa eu vir aqui pra mostrar certinho. Olha que bonita que ela é. Bom dia. Bom dia. Ah, que delícia acordar na sexta-feira, né? Não sei porquê, mas é gostoso. Nem fico mais indo nos bar encher o focinho, mas é gostoso do mesmo jeito. Ontem eu dei pouco coraçãozinho pra vocês porque essa semana duas vezes eu tive dor de cabeça. Atrás do olho dói. Porque eu fico lendo todos os comentários, lendo, e é muito comentário pra dar coraçãozinho. Eu não saio disparando assim, só apertando. Eu leio todos os comentários. E daí essa semana duas vezes deu dor de cabeça de tanto ler. E daí eu falei pra mãe e a mãe falou assim, ah, pare um pouco de ler, né? Eles vão entender. Então, por causa disso que eu não dei muito coraçãozinho. Porque se ficar olhando muito no celular, assim, a gente já não enxerga direito. Daí tem a gente que não enxerga direito, a gente tem que afirmar, assim, ó. Daí doi minha cabeça. É, não é fácil não. Vocês mandam mais de quatro mil mensagens por dia pra mim. Depende do vídeo, vai mais ainda. Um vídeo que eu posto, a pasta de dois mil mensagens tem dia. Imagina só, gente, não dá conta mais de responder a todos vocês, coração e tão. Mas a gente vai tentando fazer o que pode. Bom, parece que tá cozinhando lá no fogão de lei. O que o senhor tá fazendo aí, mãe? Tá cheirando de longe? Galinha? Olha lá, gente, tá bom ir lidando com galinha, olha lá, ó. O fogão ligado aqui. Olha a galinha preta de macumba aqui, ó. Nossa senhora, que tamanho de cabelo. Daqui a pouco eu tenho que tomar um banho e passar um... Um... Duas corretes de cimento de cada lado, assim, ó. Pra pentear pra... Pra ajudar. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Eu vi uma promoção na internet, mandaram pra mim. Era 15 real. A caixa vinha cheia de doces japonês. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, mas 15 real uma caixona dessa? A hora que eu vi o tamanho da caixona, eu entendi por que que era 15 real. Vou mostrar pra vocês as coisas que tem aqui dentro. Eu não abri no canal, no vídeo de abrindo as coisas, porque não é coisa que vocês mandaram. Mas eu tô abrindo aqui, depois vai pro canal do mesmo jeito, né? Mas depois eu vou fazer vídeo de ir experimentando pra vocês verem. Espera aí. Olha, veio esse doce aqui. Não sei se é doce ou salgado. É tudo coisa oriental. Veio esse docinho também, que eu não faço ideia do que seja. Veio um pirulito, que eu nunca vi na minha vida. Ah, e um doce de banana, que eu também não sei o que que é. Uma gelatina, que nunca se viu nesse Brasil. O meu, fuma do céu. Deixa eu ver. Ai, o que que é isso? Três bolachinhas, olha lá, ó. O que que é? Olha, isso aqui é doce de ervilha? Olha lá, ó. Eu acho que é doce de ervilha. Veio esse. Que será isso, meu Deus do céu? Parece um monte de semente, parece ser alpista de passarinho. Deixa eu ver esse. Veio esse daqui, parece um alfajor, só que de outro país. Veio essas bolachinhas, parece bolacha. Eu acho que é. Veio, o que será isso? Parece uma bexiga. Veio uma bala, né? Parece que eu acabei de vir do aniversário. Deu uma bala pra mim, de troco ainda. Outra bala. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mais essa balinha. Mais esse negócio, que eu não faço ideia do que seja. Esse que parece gostoso, mas não faço ideia também do que que é. E esse daqui, o que que é? Parece feijão. Olha lá, ó. Acabou. Veio tudo isso aqui pra eu poder fazer o vídeo experimentando. Então, vocês digam. Vocês querem que eu faça o vídeo experimentando? Vote aqui. Clica aqui e vote. Porque daí eu faço o vídeo experimentando e não vou comer nada antes do seis. E eu tô morrendo lombriga, na verdade, de querer. Mas se vocês quiserem que eu faça o vídeo, vocês votem aqui. Bom dia. Achei que eu ia dormir até mais tarde. Hoje não consegui. Acordei cedo já. Antes do passarinho empiar, já tava com a bituca pra cima. Olha, e ontem perguntaram pra mim por que que eu não tomo café. Eu falei que tomava café, Belaí. Diz que eu não mostro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tomo um leite com o Todd. E um pão. É isso. Tem vezes que tem bolo. Tem vezes que tem bolacha. Tem vezes que tem um café amargo. E assim vai. Eu tomo café assim todo dia, gente. Não aguento. Acordo varado e fome. Olha, tá aí na lavadeira pro tanque já. Um tufo de roupa. Tá nubrado lá fora. Mas eu preciso lavar porque... Nem que corra o risco de... De federrança a roupa porque... Vai acabar. Lavar pro meu o essencial aqui. Que é uma cueca. Um sutiã. Uma calcinha. Uma freada. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Tomei um tantinho de roupa aqui. Tem que lavar. Vai cheio de toalha aqui, meu Deus do céu. Pois começou a chover, vocês acreditam? Eu acho que São Pedro ligou lá na Sabesp do céu. Falou assim, mande chover. Daí a turma falou, mas não tem água. Hoje não é dia de chuva, não. Mande chover, mas nem que seja pra chover só naquela casa. Porque hoje eu não quero que aquele... Menino... Seque roupa. Ai, fubá, tá chovendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o chão, já tá tudo pintadinho. Eu posso com isso? Falar bem a verdade, viu? Olha o tempo, tá até cinza lá. Nossa, acabei de tirar uma pestana aqui, mas dormi de chegar babá. Ai, tava cansado. Agora sim. Acabei de fazer aqui um leite com farinha em café pra mim. Olha lá, fazia tempo que eu não comi isso aqui, ó. Aqui é farinha mesmo, gente, que a gente usa. É umas farinhas de floco grande, ó. Não é igual o... Vocês falam que é o cuscuz, mas eu vejo a farinha de vocês na internet fazendo cuscuz. É diferente dessa daqui. Não é a farinha do cuscuz. Hum, delícia. A mãe fazia pra mim quando eu era criança. Tava fazendo mais uma parte lá do concurso A Procura de uma Estrela. Gente do céu! Vocês não perdem por esperar. Tem muita gente talentosa, muita gente bonita, muita gente que faz coisas que eu nunca imaginei que faz na minha vida. O povo é muito bom, gente do céu. Vocês vão adorar. Eu, o Rafa, o Dennis e a Carol já estamos caminhando, estamos se empenhando pra deixar tudo pronto certinho pra vocês. Vocês aguardem, vocês vão adorar.